Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Jay que vos fala, é o Jay da Jay's Dentro Repair, martelinho de ouro aqui nos Estados Unidos. Eu tenho falado com vocês muito no Facebook, nos bazares, em outros estados, até fora dos Estados Unidos também, sobre o que é um martelinho de ouro aqui, nós chamamos de Pentries Dentro Repair. Os processos, a dinâmica, falado sobre o workshop, tenho feito muitos cargos aqui, obviamente não é uma profissão fácil como nenhuma outra é, mas tudo depende de você. Esse vídeo é experimental para saber se nós podemos dar continuidade ao nosso projeto que é levar até vocês um pouco do conhecimento daquilo que a gente tem adquirido. Em hipótese alguma eu quero dizer que eu sou o melhor ou tenho alguma pretensão de falar que eu sou o melhor, mas eu tenho andado com os bons e isso tem me ajudado a melhorar, me ajudado a adquirir mais confiança, mais desenvolvimento na execução do trabalho, mais aproximação com os dealers, as agências de carros, com os leilões e tudo mais. Eu espero que durante essa nossa caminhada, esse novo projeto de gravar vídeos e levar para vocês uma ideia do que é o martelinho de ouro aqui nos Estados Unidos possa ser de grande ajuda, de grande valia para todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Que Deus nos abençoe, vamos em frente, vamos que vamos!